Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu tenho uma palavra de Deus para te entregar nesse momento. Sim, você mesmo que está assistindo essa transmissão, ou você que recebeu esse vídeo, você que foi marcado nesse vídeo, alguém compartilhou com você, escute, lá no livro de Jó, capítulo de número 8, e o versículo de número 7, está escrito assim, o teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, porém, o teu último estado, crescerá em extremo. Sabe quem disse isso? Um homem chamado Bildade. Ele chegou para Jó e disse a Jó, Jó, se de madrugada você buscar ao Senhor for justo, honesto, reto, o seu primeiro estado pode ter sido pequeno, mas o seu último estado vai crescer ao extremo. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei como é que está o seu casamento, o seu relacionamento, o seu emprego. eu não sei. Mas nesse exato momento, o Espírito Santo do Senhor me trouxe aqui até você para te dizer que se em todo o tempo você buscar ao Senhor for reto, justo, íntegro. Íntegro. O começo pode estar difícil, pode estar sendo pequeno, mas saiba de uma coisa, que no final, aleluia, vai crescer grandemente. O Todo-Poderoso Deus me dá autoridade aqui nesse momento para profetizar sobre a sua vida. Sabe aquele negócio que só trouxe para você decepção? Se prepare. Deus já está trabalhando porque cada hora, cada minuto que você passou de joelhos dobrados diante do Senhor não foi em vão. E você vai ver que aquele negócio vai lhe trazer muito orgulho. Viu? Sabe aquela pessoa que só te trouxe decepção? Deus já está agindo, viu? Deus já está trabalhando. essa pessoa que só te trouxe decepção. Deus vai honrar a sua fé. Essa pessoa vai lhe trazer muitas alegrias ainda. Receba porque é profético. Receba porque é profético. O mesmo Deus que fez na vida de Jó. Jó perdeu tudo. Mas no final o Senhor restituiu em dobro tudo o que Jó perdeu. Então somente esteja na presença do Senhor. No centro da vontade de Deus. Porque o mesmo Deus que fez na vida de Jó, ele faz na tua também. De ravassúria de calavassubinácia Levante a sua cabeça. Deus está agindo. Deus está agindo. E ainda diz mais o Senhor aqui em Eclesiastes para você. Eclesiastes capítulo 7 verso 8 Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Saiba de uma coisa. Por mais que os teus olhos não estão enxergando o agir de Deus, tenha certeza. Deus está agindo. Porque os nossos olhos humanos não conseguem enxergar as coisas espirituais. Deus é Espírito. Ele age o tempo todo para o seu bem. Talvez hoje nesse final de noite, né, início de uma madrugada você estava com o coração angustiado e triste. Porque você passou o dia todo querendo ver com seus olhos naturais o agir de Deus. Aquela pessoa voltar, aquela porta se abrir, aquele documento ser assinado. isso já é o estágio final. Sabe quando a pessoa está fazendo uma obra? Ele começa a agir no começo, vai agindo pelo meio, vai agindo até a obra ficar pronta. O retorno daquela pessoa é o fim da obra que Deus está fazendo. Você está entendendo o que Deus está falando contigo? Deus está agindo, trabalhando numa grande obra. e depois que aquela pessoa retorna, é o fim da obra que Deus estava trabalhando o tempo todo. É o resultado final. Sabe? Aquela porta que precisa ser aberta? Porque a gente já quer partir para o resultado. só que você tem que entender que para a bênção chegar sobre a tua vida há um processo. Há um processo. Dei calava suri anda rácia. E a gente já quer partir para o resultado. A gente já quer partir para o resultado. Não tem como você receber o resultado de 10 na prova se você não estudar primeiro. depois você vai ter que fazer a prova para depois você receber o resultado. Aí você amanhece o dia e você queria já partir para o resultado. Só que Deus marcou esse encontro aqui para lhe dizer ei não pule o processo. Há um processo. Há um processo. Eu estou trabalhando de rás e andagasui. Eu estou trabalhando. O resultado vai chegar. Diz o Senhor. Diz o Senhor. Aleluia. Aleluia. Levante a sua cabeça e entenda. Deus está trabalhando. E vai chegar o resultado. resultado. E o resultado aonde a mão de Deus age é benção. É sobrenatural. É espetacular. Porque tudo que Deus faz é bom. Se você deixar Deus agir e trabalhar. Aleluia. Você vai enxergar. Quando menos você esperar o resultado. Por isso eu te digo que o melhor lugar para você estar é debaixo do esconderijo do altíssimo porque lá você não tem como atrapalhar o agir de Deus. Mas fora do esconderijo do altíssimo você corre um grande risco de atrapalhar a grande obra que Deus está fazendo. Quem tem ouvido ouça o que o Espírito Santo do Senhor disse aqui agora. Deus te abençoe. Fique na paz. E olha, fica firme Jesus.